Olá, meu nome é Thiago, eu venho lá de Brasília, trabalhando aqui pelo escritório do Museu de Ciência e Tecnologia lá da UMB. O evento está muito bom, tem palestras muito interessantes aqui. Eu vou participar de alguns mini-cursos e competições da área de robótica. Foi bem interessante ontem as competições, as dos robôs. A parte de astronomia também está legal, algumas palestras. Bastante gente trouxe seus computadores aí, tem conexão, estão usando aí, realmente está rápido, ouvir falar aí que não conseguem transferir. Realmente a velocidade é o que eles disseram e é bem legal, o público bem tranquilo, dá para ter bastante trocas de informações.